Salgadalha madrugou com um cenário repleto de tradição e alegria. E tudo começou como uma brincadeira. Tinha um senhor chamado seu Ezequiel e tinha um outro senhor que morava na rua ao lado chamado seu João Gambá. Então eles faziam a fogueira e tomavam o licor. E o que aconteceu de interessante é que já era cedo, o pessoal já estava dormindo. Aí eles disseram, não é justo, São João, o pessoal está dormindo, bora acordar esse povo que é São João. Por quê? Porque o pessoal saia de porta em porta cantando, batendo palma e as pessoas eram quem serviam o licor, é quem dava comida, essas coisinhas. A programação do Alvorada inclui um cortejo de mais de 4 quilômetros pelas ruas do distrito com distribuição de 400 litros de licor. A Alvorada é só um recorte muito bom, inclusive, de tantas outras manifestações que acontecem nesse período. Nós temos quadrilhas, casamentos de tabaréus, brincadeiras em algumas ruas que as pessoas ainda mantêm essa tradição em comunidades. Então, assim, é uma coisa muito gostosa. Olha, eu diria que a Alvorada hoje, ela é sinônimo de cultura, sinônimo de alegria, sinônimo de economia para aqui, para o nosso distrito. É uma festa que gera um aquecimento no comércio, porque você está vendo aí a multidão que vem, vocês vão ver daqui a pouquinho a multidão que vai acompanhar. Então, o comércio vende, as lojas vendem, a cultura não é esquecida, ela é sempre enaltecida com esse trabalho. Os foliões se doam demais, o trabalho é feito de forma totalmente voluntária. O licor é voluntário, as pessoas se juntam para fazer o licor, o sopão que se entrega no final da festa. Nós vamos ao açougue uns 15 dias, 8 dias antes da Alvorada, e a gente avisa aos açougueiros, os magarefes, nós vamos precisar pegar os ossos, eles separam. Aí a gente pega na semana seguinte, a gente armazena em um determinado local, limpa, arruma direitinho, para poder estar fazendo aquela sopa. Então é isso, gente. Esse é apenas um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que é a Alvorada de Salgadalha. Convido vocês a virem nos visitar, curtir a nossa Alvorada, que modéstia à parte é a melhor da Bahia, e por que não dizer, a melhor do Brasil, viu? Venham para a Salgadalha, venham curtir a Alvorada.